Fala aí galera, aqui é o Hero e estamos de volta com mais um vídeo especial de Walkthrough Ok, vamos ver aqui Tem três carinhas... é, três carinhas ali Vamos ver Aqui Tem um helicóptero ali, quebrado Se pá é por aqui mesmo Aqui, parece que achamos algum... Lara achou algum dos nossos amigos Caraca Caraca, estão jogando os carinhas da montanha Ok Sei não hein, eu acho que é armação Eu acho que é armação, mas é perto da missão, olha só a remota E eu desisti nunca Boa 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 vem então vem para cima ai merda 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 ah ai ferrou 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 ah 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 boa ao caraca estou não tacando flecha doidado em mim velho ah lá ah ao tem mais alguém por aqui eu estou vivo bom galera então começa mais uma missão porque essa missão foi bem pequena eu não sei se é só uma missão mas enfim eu vou ficando por aqui valeu os falou um abraço a todos fui